Somes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra triângua. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los, porém não os acharás, serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor, os que fizeram guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vergonhinho de Jacó, glória a Deus, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel, glória a Deus. Vamos voltar lá no versículo 10. Lá no versículo 10, diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. O Arthur falou na frente que quem tem Deus tem a salvação. Olha que interessante, o versículo 10 diz, eu sou o teu Deus. Eu, o teu Deus, estou contigo. Eu, o teu Deus, te ajudo. Eu, o teu Deus, te fortaleço. Eu te ajudo, não te assombres. Eu, o teu Deus, eu, o teu Deus que te escolhi. Eu, o teu Deus, que te resgatei. Eu, o teu Deus. Domingo, nós estávamos todos lá na chave. E a tia Adelia virou e disse assim, nós somos uma igreja. Nós somos um templo. Vamos fazer um mini culto de escola dominical? E todos nós reunimos na mesa e cada um fala uma palavra. E nós fizemos uma escola dominical? E o Senhor falou muito comigo aqui em Isaías. E o Senhor tem falado muito comigo em Isaías. Principalmente quando nós passamos a prisão. Principalmente quando nós entramos em dificuldade. Principalmente quando nós estamos confusos. Meus irmãos, se nós prestarmos atenção, Deus fala na nossa boca. Mas, infelizmente, o diabo também não. A gente dá lugar. A gente não vigia. O diabo sapateia e ele fala na nossa boca. Na boca do crente. Na boca de quem está dentro da igreja. Na boca de quem está tentando ficar nos pés da palavra. Ah, mas por quê? Porque a gente é convertido? Não, porque não dá lugar. Ah, mas por quê? Porque está desviado da igreja? Não, é porque dá lugar. Ah, mas por quê? Porque a gente não tem Jesus? Não, é porque dá lugar. O diabo está à nossa boca. Espreitando. Está procurando uma brecha. Ó, que escapuliu. Deu a brecha e o diabo fala mesmo. Esses dias eu estava com um pregador falar assim. Gente, vamos parar de brincar de ser crente. O diabo não para de brincar de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo. Ele é diabo mesmo. E ele fala na nossa boca e fala mesmo. Quando você vê a confusão dentro de casa. Quando você vê a trilha. Quando você vê aquela coisa do nada. Opa, aí você fala. Isso aconteceu comigo. Ih, eu não tive sabedoria. Foi falta de sabedoria. Foi falta de vigiar. A Bíblia manda a gente orar. E manda a gente vigiar. Mas aí, a Bíblia fala muitas vezes. Eu vi uma pregação de uma pastor esses dias. Que diz que essa frase é dita na Bíblia 366 vezes. Não temas. Eu sou contigo. O Senhor está dizendo. Para o bichinho de Jacob. O bovinho de Israel. Ele não está diminuindo. Ele não está dizendo que é um povozinho pequeno desprezado. Não. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo. Você que não serve para nada. Você que está desprezado. Não, não. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo. Que ele está com você. Por mais que você ache. Que não vai dar conta. Ele diz assim. Eu te ajudo. Para você não se sentir desprezado. Porque ele é diminuído. Destruído. Deus escolheu aquele povo. E eu vou te falar. O povo de duração livre. Aquele povo que ele está com a barra. E Deus não desiste por ele não. E por conta de tudo isso. Deus escolheu a nós. Por conta de toda a problemática. De todo o pecado. De toda aquela situação. De toda a circunstância que a gente conhece. Que vem envolvendo a história de Israel. Nós somos agraciados. E nós somos escolhidos por Deus. E ele tem dito para a gente. Igual ele disse lá atrás. Lá no reciclo 10. Como ele falou lá para Israel. Eu sou contigo. E Deus é comigo. E Deus é contigo. E eu posso provar isso. Na boca do Arthur. Olha o que o Arthur falou aqui na frente. Se você tem Deus. Se você tem a salvação. Tem. E não obstante a isso. A gente não pode deixar de orar. E não pode deixar de vigiar. E a gente às vezes. Precisa de uma palavra de ânimo. Nas nossas vidas. O livro de Israel. É o livro que mais fala do Messias. É o livro que mais aponta. Em direção a ele. Se nós formos analisar. Esse livro está arraigado. Nos trazendo mensagens. E nos trazendo promessas vivas. E a gente. Nós seres humanos. Precisamos desse oxigênio diário. Nas nossas vidas. Por quê? Porque hoje. No mundo de hoje. Nós estamos envolvidos. Com muitos medos. Nós temos os medos dos temporais. Os temporais estão aí destruindo casas. Estão destruindo casas. Estão matando pessoas. Nós temos medo dos tucões. Os tucões estão aí destruindo cidades inteiras. O medo da seca. O medo da fome. O medo do inimigo do alheio. O medo de sair. E ter um problema lá na frente. É o medo do desemprego. É o medo do desamor. É o medo da solidão. E por que a gente vence essas coisas? Porque nós temos que lidar com isso no nosso dia a dia. É o problema no seu trabalho. É o problema na sua casa. É o problema na rua. Às vezes você sai de casa. Para ir fazendo passeio. Para ir fazer uma coisa. E de repente se depara com um problema. Que você não esperava. Hoje lá no serviço. Nós temos uma colega. Um planto de choro. Porque a mãe estava internada no hospital. Aí você se depara com um problema desse. E agora o que é que eu faço? E aí você tem esse oxigênio da palavra de Deus. Para poder ajudar. Para poder dar uma palavra. Para poder se consolar. Para poder entender. Ele está dizendo para você sim. Ei, eu sou teu Senhor. Eu te escolhi. Eu te livrei. Eu sou teu Deus. Eu quero que Jesus seja o meu Deus. Glória a Deus. Como esses livros que nós cantamos aqui hoje. Nossa, como os livros foram gostosos. Como eu senti gostosos. Os livros que nós cantamos aqui hoje. E o Senhor tem falado comigo muito nessa palavra. Porque Ele está dizendo isso para a gente. A gente precisa contar com o sobrenatural de Deus. E Ele está estendendo as mãos para a gente. Dizendo. Ei, eu. Eu, ei, eu. Ó, eu. Sou do Senhor teu Deus. Que te livrei. Que te livro do problema. Que você dorme e acorda no outro dia. E eu sou contigo. E eu não deixo o inimigo te atacar de noite. E eu não deixo ele destruir na tua cama. Enquanto você dorme. A tua mente. O teu corpo. O teu espírito. A tua alma. Eu sou teu Deus. Que te ajude. Porque você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós temos orado pelos nossos que ainda não são salvos. Nós temos orado por esta casa. Por esta obra. Porque amamos esta obra. Com toda a nossa deficiência. Com todo o nosso pecado. Com todo o nosso adultério de palavra. Com toda a nossa mentira e hipocrisia. Com toda a nossa lacívia. Com todo o nosso egoísmo. Com toda a nossa vaidade. Aí nós temos esse Deus. É que nós amamos. Aqui nós podemos abrir o coração. E nos desprover desse problema. Dessa coisa que machuca dentro da gente. Eu estava passando uma dificuldade no domingo. Na quarta-feira. Quando a Renata perguntou. Quem que ia pregar na quarta-feira? Eu falei. Bom. Eu não tenho ação de pregar nada. Eu falei. Cara. Eu me descartei. Porque eu estava me passando. Eu estava me machucando. Porque o diabo falou na minha boca. E eu deixei. Está repreendido o diabo na minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero que Deus fale na minha boca. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero ter um testemunho vivo com Deus. Eu quero servir a Deus. Mas eu quero servir a Deus. E Espírito. E Espírito. Eu quero poder acabar a carreira e guardar a fé. Eu quero. Eu busco isso. Enquanto eu leio Isaías. Eu me encho. Dessa palavra que diz assim. Ei. Você está em dificuldade. Eu duvido a sua dificuldade. Abre a tua boca e diz assim. Jesus me ajuda. Jesus me perdoa. Porque eu não tive sabedoria. E o inimigo falou na minha boca. Eu não deixei. E ele foi lá dentro da minha casa. Sapatinhou. E criou um pulpo. Usando lá dentro. E aí depois eu sentei. Peguei a vida. Fui lá. E Deus falou comigo. Vigia. Você está. Vigia. Vigia. Ora. Olha a Bíblia. Canta. Se alegra. Sai daí. Dessa situação. Agir. Tenho uma atitude. Sai da posição que você está. Essa posição vai te imunir. Sai daí. Glória a Bíblia. Eu vou sair. Essa posição não vai me imunir. Porque eu preciso do sobrenatural de Deus. E da minha vida. Aí eu abri lá em Isaías. O que ele falou para mim? Não temas. E eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Agora, espera lá. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te esforço. Sai da condição. Tira a pedra do lugar. Toma uma atitude. Se movimenta. Eu estou só esperando uma ação boa. Eu só estou esperando você dizer. Senhor, eu estou aqui. Se alegra. Sorri. Busca. É. Infelizmente, você deu uma brecha. Tal. Não era por aí. Mas. E aí você vai fazer o quê? E aí a gente repreende. E aí a gente olha. E aí a gente busca. E aí o meu Deus. Esse que me escolheu. Esse que me amou primeiro. Diz assim para mim. Eu te ajudo. É nessa hora que você está precisando de ajuda. Você faz isso que eu faço aqui. Você dá o primeiro passo e eu vou te conduzir. Eu te dou a sabedoria. Eu vou cansada. Eu não consigo nem ter a vida. Não tem problema não. Te esforça que eu te ajudo. Tem bom ânimo que eu te ajudo. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Anaão. E é por causa dele que você está aqui sendo escolhido. E é por causa dele que você entrou no voo de salvação. Você não é bichinho. Pequeno, não. Bichinho é uma ênfase. É para você entender que o Senhor te escolheu. E é Ele quem faz. O menor que você possa se sentir ou parecer. Então essa palavra falou muito ao meu coração. E eu tenho meditado muito em Isaías. Tem hora que Isaías manda você calar. Tem hora que meus anunos de Isaías mandam você calar. Tem hora que mandam você lutar. Tem hora que mandam você ficar quietinho e se esconder. Tem hora que mandam você dar a cara a tapa. Tem hora que você tem que ser imprépido. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não desiste. Não entrega a toalha. Não jogue esforço. E não sofre porque você caiu não. Tira a pedra do caminho. Levanta e toma o ar. Resistirá ao diabo e ativar. Olha, peleja, busca. Porque fui eu que comecei toda essa história. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te dei dessa situação. Então me pegue ajuda. Eu te ajudo. Te esforce e vem comigo. Eu estou contigo todos os dias. Até a consumação do céu. Não é palavra minha. É palavra de Deus. Que tirou aquele problema. Que tirou aquele sentimento ruim. Que tirou aquela ferida. Que está lá dentro do meu coração. Por conta de não ter sabedoria. Por conta de não ter vigiado. E assim começam as minhas coisas. Elas começam no pensamento. Do pensamento elas viram uma ideia. De uma ideia elas viram um planejamento. De um planejamento elas viram uma estratégia. E aí você vai colocar a minha execução. Ou o mal que você está pensando. Ou o bem que você está buscando. E eu quero buscar esse Deus. Esse Deus que me escolheu comigo. Que apesar de toda a nossa fraqueza. De toda a nossa pequenez. De toda a nossa falta de compromisso. De toda a nossa falta de maturidade. Às vezes. Deus tem que falar do nosso coração. Deus tem que falar do meu coração. Eu creio que Deus tem que falar do coração de cada um de vocês. Certamente tem impressão. Vocês não estariam aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Se Deus não vai falar do coração de vocês. É bom falar do coração de vocês. E eu não creio nisso. Eu creio no Deus de vitória. Eu creio no Deus de vitória. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que a gente se apresenta. Que a gente apresenta a nossa demanda ao Senhor. E Ele fala. E alegre em nossa palavra. Em nossa palavra. A palavra de Deus diz ser forte e tem bom âmbito. Que eu sou o que eu acho. Então eu espero que nós possamos. Não deixar de pegar na mão de Deus. Ou estando na alegria. Ou na fartura. Como disse Paulo. Paulo viveu uma experiência que eu não acredito. Que talvez a gente vá viver um dia nas nossas vidas. Paulo andou com o sobrenatural de Deus. Paulo experimentou o sobrenatural de Deus. Eu penso que a gente nunca sofreu sequer um terço do que Paulo sofreu. Tanto física como espiritualmente. Ele provou o sobrenatural de Deus. Nós temos uma realidade hoje. Que nós podemos também provar esse sobrenatural de Deus. Porque o próprio Deus diz para a gente. Tem bom âmbito. Porque eu te abro. Eu te sustento. E eu quero que a palavra de Deus seja sustentável. Amém? Obrigada pela vida. Amém. Obrigada pela vida.